Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e oito, 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 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66 67 67 68 68 69 70 70 71 72 73 73 73 75 75 76 77 77 78 78 79 79 80 80 80 81 82 82 83 84 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 99, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 94, 93, 96, 92, 94, 93, 96, Obrigado.